Música Saudações a todo mundo que está ligado na TV Campus pelo canal 15 da NET e também pelas nossas redes sociais. A gente está aqui no Centro de Convenções da UFSM porque no dia 2 de julho, às 8 horas da noite, vai acontecer a primeira noite do rock do Centro de Convenções e a gente vai conversar com a professora Vera Viana da Coordenadoria de Cultura e Eventos da Universidade que está promovendo o evento. Olá, Prova. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Prova, então, essa é a primeira produção de vocês, da Coordenadoria no Centro de Convenções. Como que surgiu a ideia? É a nossa primeira tentativa de fazer alguma coisa nesse sentido. Nós temos recebido muitos eventos, né? Mas ano passado, quando a gente pensava a programação de 2019, nós não tínhamos certeza do que teríamos, né? Hoje a gente já tem uma noção, mas daí naquele momento nós pensamos, olha, vamos quem sabe fazer então uma noite do rock, vamos dar oportunidade para as bandas da cidade e também onde a universidade tem campos. Então nós incluímos Frederico Festival, Palmeira das Missões e Cachoeira. Para fazer então um edital que foi público, as bandas se inscreveram e daí haveria então uma seleção dessas bandas. No total foram 12 bandas que se inscreveram e aconteceu uma votação popular através do Facebook. Como foi isso? Exato. Para a gente poder, não teríamos como trazer todas, né? Então, para a gente, nós pensamos em fazer uma votação pelo Facebook que as pessoas, que o público em geral poderia escolher, votar nesse sentido, né? Nas bandas e as três bandas com o maior número de curtidas, então, viriam para o palco e teriam a oportunidade de se apresentar nesse teatro maravilhoso que muitas vezes essas bandas locais não têm esse tipo de oportunidade, né? E foi assim, Facebook. Facebook, né? Novas tecnologias. E as três bandas que foram selecionadas, então, foram Martelo, Vacan e Denfor. A Denfor que é de Palmeira das Missões? Isso, a Denfor é de Palmeira. As outras são aqui da cidade. Contemplando, então, os outros campos da universidade, as comunidades próximas. Exato. As pessoas se envolveram, a comunidade votou, então, foi bem aceita, eu acho que a proposta foi bem aceita. Legal, prof. E quanto aos ingressos, onde que o pessoal pode encontrar? Os ingressos estão sendo vendidos a preços populares, isso vai reverter também para as bandas, né? R$ 20,00 a inteira, R$ 10,00 a meia. Estão sendo vendidos na livraria Atena, da Floriano, a Ótica Norberto, também no centro da cidade, e a Kim Camubi, a Pidiomas. Bem, e para finalizar, o que o público pode esperar desse primeiro momento? Muito rock, quero a casa cheia. Vamos lotar o centro de convenções e aplaudir esses jovens que iniciam na carreira, e vão estar se apresentando aqui. Muito bem, então, dia 2 de julho, aqui no centro de convenções, a partir das 8 horas da noite, as bandas Martelo, Vacã e Denfor, na primeira noite do rock do centro de convenções. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!